Nós vamos chegar agora dia 15 de março em 1.074 leitos de UTI. Para que você entenda o que significa isso, antes da pandemia o Ceará tinha 740 leitos de UTIs públicos. Nós estamos falando de 1.070 leitos exclusivos para a Covid. Lembre-se a todos que não é só o leito, é profissional, é equipe, é logística e distribuição de oxigênio e daí por diante. Por esse motivo nós precisamos frear essa ascensão da curva. Nós estamos falando aqui de 300 leitos que estão habilitados e de 811 leitos que estão em funcionamento. Então essa diferença, ou seja, aproximadamente 500 leitos precisam ser habilitados pelo Ministério da Saúde, que desde o ano passado vem paulatinamente sendo retirada a habilitação. Isso é muito importante porque o Estado está arcando com o custo desses leitos, apoiando os municípios do interior e a sua própria rede hospitalar. Se trata uma solicitação a toda a rede hospitalar, quer seja ela pública ou privada, de todo mundo lutar junto para oferecer leitos para ofertar, para aumentar a demanda, para transformar os leitos quando for necessário. E nós precisamos, porque Covid é mais agudo, Covid tem uma letalidade maior, transformar esses leitos. O esforço é para que todo mundo junto consiga fazer essa transformação. Isso é para o Hospital Universitário, isso é para a rede privada, isso é para a rede pública, isso é para os hospitais filantrópicos. O mesmo esforço nós pedimos ao Hospital do Sopai, que está aí montando uma UTI, deve estar próximo de ser inaugurada. A Santa Casa, que montou uma UTI, está próximo de inaugurar. Ou seja, é com esforço de todos, de toda a rede, que não há distinção. Todo mundo atende pessoas, todo mundo precisa disponibilizar esse espaço. Tchau.